A CIDADE NO BRASIL O BOLO DA TIA ANASTÁCIA É claro E o seu, Emília? É, também Minha barriga até abriu um sorriso agora Só de lembrar do bolo da Tia Anastácia Aquele recheio de creme Tem alguma coisa melhor? E aquela calda de frutas? Eu só ia mergulhar numa piscina cheia daquela calda Faz o bolo hoje, Tia Anastácia Hoje? Hoje? Não, hoje não Esse bolo dá muito trabalho Vai, por favor, faz Faz tempo que a senhora não faz Ah, bom Mas só se vocês ajudarem Ah, eu ajudo Ajuda O que foi, Emília? Aconteceu alguma coisa? Ah, Rabicol, você não vai entender Mas você não quer nem tentar? Tá bom, é que eu não sinto gosto, Rabicol O quê? Você não... Você não sente gosto de nada? Nem de pastel de queijo? Nem de pudim de leite? E empadinha de camarão? Ah, eu devia ter ficado quieta Ai, mas isso é horrível Por que você não sente gosto? Porque eu sou uma boneca E boneca não sente gosto E agora eles não param de falar desse bolo que a Tia Anastácia vai fazer Não entendo Tanto alvoroço Por causa de um pouco de farinha Misturado com água Queimado no forno Explica pra mim, Rabicol Rabicol? O que você quer aqui, Rabicol? O que vocês estão fazendo? Querem brincar? Ah, agora não, Emília A gente está colhendo as frutas pra fazer o bolo Não quer ajudar? Não, obrigada Nós vamos precisar de leite Farinha de pico E agora? Querem brincar? Meia dúzia de ovos Ai, depois, Emília, depois Agora a gente está separando os ingredientes pra fazer o bolo Bolo, bolo, bolo Eu não aguento mais esse bolo Tem que ficar bem misturadinho Até virar uma coisa só Ai, e agora? Ainda não, Emília A gente está batendo a massa pra fazer o bolo Deixa eu mexer um pouco Olha ele aí, prontinho Ficou bonito, hein? Agora é só esperar esfriar Ufa, até que enfim Vamos lá fora brincar antes que escureça Ah, não, Emília Agora não Agora a gente vai tomar um banho E depois a gente vai voltar pra finalmente Comer o bolo E eu te odeio Só queria saber o que você tem de tão especial O Pedrinho diz que o sonho dele é mergulhar numa piscina com essa cauda Nada E a barriga da naricinha abre até um sorriso de lembrar desse recheio Nada E o Robicó faria qualquer coisa pra um pedaço inteirinho Nada, nada, nada Eu não sinto gosto nenhum Eles não param de falar sobre isso Que raiva Ai, quer saber? Se eu não sinto gosto, eles também não vão sentir Eu vou até jantar menos hoje Só pra caber mais bolo depois Onde tá o bolo? O bolo sumiu, vovó Alguém pegou Ah, só pode ter sido o Robicó Como você pode fazer isso, Robicó? O quê? Não adianta mentir, o bolo sumiu O bolo sumiu? Não Eu sonhei a tarde inteira com esse bolo Já pra lá, Larizinho, era só o bolo E agora, quer brincar? Não quero brincar, eu queria comer o bolo Quem fez isso, vovó? Eu sei, querida Só sei que é uma coisa muito feia de se fazer Não se preocupem Eu vou descobrir quem foi E vou me fingar Eu vou descobrir quem foi É uma coisa muito feia de se fazer Eu queria comer o bolo Eu preciso consertar o que eu fiz Eu tenho que fazer outro bolo Não pode ser tão difícil assim Primeiro, junte os pedaços de fruta em uma vasilha Coloque um copo de leite Adicione uma xícara de açúcar e uma pitada de sal E agora, qual é o sal e qual o açúcar? Eu não sinto gosto, não sei qual é a diferença Eu nunca vou conseguir fazer isso Formigas, elas só podem estar indo Para açúcar Então, esse só pode ser o sal Agora, mexa até a mistura ficar homogênea Homogênea? O que é isso? Ah, como sim, homogênea É só mexer bem mexidinho Tomar a Tia Anastácia pão Pronto Igualzinho da Tia Anastácia Talvez até um pouquinho mais bonito Pedrinho O bolo apareceu? Você viu, Emília, você viu? Claro, Narizinho Eu já estava indo chamar vocês Olha, vovó, devolveram nosso bolo Que coisa estranha Por que, Dona Benta? Alguém deve, deve ter se arrependido da besteira que fez E resolveu devolver o bolo Não sei, Emília, não sei Peraí Esse bolo aqui não é da Tia Anastácia, não Oh Hum, não é mesmo A gente come esse bolo há anos Eu conheço o gosto Mas Se o bolo não é da Tia Anastácia Quem fez o bolo? O que esse pedaço de tecido seu está fazendo na cozinha, Emília? Emília Não ficou bom? Por que você fez outro bolo, Emília? Porque ontem eu comi o bolo da Tia Anastácia inteirinha Mas por que você comeu o bolo inteiro? É porque, porque... Eu não sinto gosto E não queria que vocês sentissem também É isso que vocês queriam saber? Pronto, agora já sabem Não sente gosto? Não, isso é horrível Porque do jeito que vocês falam Deve ser a melhor coisa do mundo Não fica assim, Emília Você é uma boneca Algumas coisas você consegue fazer Outras não E com todo mundo é assim É normal É, mas vocês ainda gostam de mim Mesmo depois de eu ter comido o bolo Que vocês tanto queriam Oi, Emília Que pergunta, né? É claro que sim Então querem brincar comigo? Quem fica por último no reche É a mulher do sal Se não vale Ah, é mesmo Vocês não conseguem fazer isso Nem isso Sente o tupi da palma É um Sente o tupi da palma É um Isso É, Emília É, Emília É, Emília